olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux isso mesmo mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos chegando perto dos 700 é isso mesmo nós estamos agora em fevereiro de 2018 né e provavelmente a gente deve estar terminando no finalzinho do ano mil vídeos é isso mesmo quando comecei em abril do ano retrasado eu não achei que ia chegar em mil mas vamos chegar vamos lá o vídeo de hoje é algumas coisas que pode fazer depois instalar o linux né no caso depois de instalar o linux ubuntu mas pode ser aplicado a outras distribuições né a primeira coisa que acabou de instalar o linux você pode trocar o nome dela né então você pode da máquina você pode chegar em hostname ctl set hostname sei lá meu computador por exemplo né então ele vai trocar o nome pra meu computador desse nome foi só um exemplo pessoal eu gosto do fantasy hostname set ctl set hostname fantasy fantasy porque o meu nome é paulo henrique e o ph fantasy eu acho muito legal esse nome assim tá outra coisa trocar o fundo de tela mas como eu tô aqui com o terminal não vou mostrar mas trocar o fundo de tela você tem que clicar com o botão esquerdo e vai a b7 change background né você pode trocar tá próxima coisa se você tiver pegando ip se você quiser o ip fixo você vai etc network interfaces tá e aí você coloca lá alto e até h0 e face e até h0 e net static adresse 192802 netmask aqui 255 255 255 255 0 e gateway 192801 tá fazendo isso você vai salvar né no caso eu não vou salvar aqui mas você vai digitar etc network restart ok e aí você vai trocar e vai ficar com o perfeito outra coisa vai lá no resolve.conf e coloca um dns aqui no caso eu peguei dhcp mas você pode por exemplo botar um dns sei lá 8.8.8.8.8 por exemplo o dns do google né tá em secundário do google 8.8.4.4 ok ok só a esse aqui você não precisa restartar rede você colocou aqui já tá valendo tá outra coisa você pode instalar né é unit tool e unit tweak tool por exemplo tá é um software que faz é como é que eu vou dizer ele dá uma arrumada né no unit tá ele customiza na verdade o unit tá depois você pode também instalar alguns ícones tá vou instalar aqui vou botar que o comando aqui ó esse aqui o ppa do comando e você pode estar lá por exemplo em alguns ícones aqui ó Vou parar aqui, mas a ideia é você instala o repositório e instala os ícones. Outra coisa, você pode instalar, a gente recomenda que você instale o VLC. O VLC é um tocador de vídeos. Vamos lá mais, vamos ver para o vídeo não ficar muito longo. Acho legal você instalar o GAMP, o GIC e o Inkscape, que são para trabalhar com imagens. Acho legal você instalar o Dropbox, aí você vai lá no site do Dropbox ou faz um WGET, por exemplo. Instala o Dropbox, porque é interessante no Dropbox, se você tem um desktop, você coloca algum arquivo lá dentro, ele automaticamente já joga para a nuvem. O que mais que eu anotei aqui? O Java. O Java é interessante você instalar, vou deixar aqui os comandos para você instalar o Java. depois eu vou anotar, tá gente? Isso aqui eu sempre anoto depois, no vídeo. O que mais? O Skype, todo mundo hoje em dia usa o Skype, eu uso muito o Skype. Depois você dá um dpkg-i. Skype for Linux 64deb. E é isso, gente. Essas são as coisas principais. Você pode instalar o Chrome também, pode instalar o Firefox. Eu acho que tem coisas que você vai instalando aí para o seu desktop Linux, tá bom? Essas são as primeiras coisas que você tem que instalar no Linux, depois você instalar ele, tá? Se você gostou da urgência, se não gostou, não custa. Deixe seu comentário, se inscreve no canal, chama amigos, sugere o tema. Coloca aqui o que você faz quando você instala o seu desktop Linux, um laptop. Essas são as primeiras coisas, tá bom? Até amanhã, amigos. Tchau, tchau.